Logo depois que mataram o Manuel Felfilho, que foi em janeiro de 75, alguma coisa assim, em janeiro, eu fui para o Japão em setembro e o Frechico foi preso naquele negócio do Vladimir Zog, que prenderam todo o partidão, prenderam um monte de gente do partidão. E foi preso o meu irmão Frechico, que era vice-presidente dos Metalúrgicos de São Caetano, e foi preso o Oswaldo Cavinato, que até hoje é assessor econômico do sindicato. Oswaldo era meu assessor econômico, ele saiu para almoçar, quando ele volta do almoço, tem dois caras numa perua Chevrolet, a famosa C14, e aí os dois caras da perua falam assim para ele, Oswaldo, assaltaram a tua casa e nos comunicaram, nós somos vizinhos, nós viemos aqui te buscar, porque teu pai está assustado. Eu cheguei do Japão, me telefonaram para eu não voltar, sabe, que tinha preso o meu irmão, que eu poderia ser preso. Eu era padrinho de casamento no sábado, eu falei, eu vou voltar, porra, se os caras vão me prender, paciência, mas eu vou voltar. Voltei, tinha um grupo de sindicalistas me esperando no aeroporto, aí não me prenderam, eu fui para o casamento e ninguém sabia onde estava o Frechico. Aí o Paulo Vidal, que era presidente do meu sindicato, antes de mim, quando eu falei para ele, ele falou o seguinte, o Frechico está preso. Eu tinha uma divergência conceitual com o Frechico, porque ele era do partidão e eu não era um cara altamente politizado, eu era um sindicalista que eu queria, a única coisa que eu queria era melhor condição de vida para os trabalhadores. E o Frechico era um cara que tinha, sabe, militância política no partidão, ele participava de muitas reuniões e a gente tinha uma divergência que o Frechico costumava me convidar, já nos anos 70, 73, 74, para algumas reuniões, né, clandestinas, de noite, no apartamento não sei de quem, eu falava, Frechico, eu não vou, eu não vou, sabe por que, Frechico? Se o cara quiser conversar comigo, é melhor o cara ir lá na sede do sindicato e conversar comigo, fica uma coisa, uma coisa formal. Eu, hoje a gente pode contar isso à vontade, mas uma vez o Frechico queria que eu conhecesse um cara chamado Emílio Bonfante, que era um cara, era um quadro importante do partidão, mas que tinha um codinome, que eu não sei, tinha um codinome famoso. E esse cara foi um dia São Bernardo, chegou em São Bernardo nas eleições de 74, não esqueço nunca, o PMDB tinha tido aquele sucesso eleitoral, tinha feito 16 senadores, o Cuesta tinha sido eleito aqui em São Paulo e eu lembro que nós fomos na Praça Matriz, lá na igreja, na Matriz de São Bernardo do Campo e esse tal de Emílio Bonfante sentou, sabe, de costa para mim, eu sentei no outro lado, cada um lendo o jornal e ele perguntava, ah, você viu que nós ganhamos as eleições, você viu, o partidão está ficando forte, foi fazendo um monte de perguntas, querendo saber quem era Marcelo Gato, quem era não sei das quantas e tal, conversamos uma meia hora, eu não vi nem a cara do cara, eu levantei, saí para um lado e ele saiu para o outro e foi engraçado que quando o Freixico foi preso, o Freixico, quando ele começou a receber visita, ele mandava recado, se perguntarem para o Lula, fala para o Lula, sabe, que ele não, o codinome acho que era Ivo, fala para ele dizer que não conheceu o Ivo, que ele nunca viu o Ivo, que ele nunca conversou, que era esse Emílio Bonfante, que era o lugar do partidão, mas também nunca me perguntaram, mas isso foi nos anos 75, né, foi naquela caça que eles fizeram o partidão, logo depois da morte do Vladimir Oswal, que pegaram muita gente, sabe, não, foi o partidão, o PC do bem foi depois, foi depois. Bem, uma coisa, o Sérgio, que as pessoas certamente não, acho que nunca discutimos, é que eu dizia para o Freixico assim, Freixico, o que você faz escondido, eu faço na porta da Volkswagen, se você for ver um discurso de um diretor meu, ele fala todas as bobagens que tiver que fazer a meio dia, não tem que ficar escondido no apartamento para contar um caso, eu lembro de um ratinho, o ratinha para a porta da fábrica, ele dizia, porque nós vamos ter que lutar, porque a ditadura só vai acabar quando o sangue estiver batendo nas nossas canelas, sabe, e isso para um cara organizado era uma coisa horrorosa, era uma coisa, sabe, mas para um peão de fábrica que não estava ligado a nada, sabe, isso não queria dizer nada. Eu lembro quantas vezes, quantas vezes, tinha um diretor do DOPS lá, um tal de doutor Nivaldo, que era um senhor já de uma certa idade, cada vez que ele procurava, ele falava, nossa, mas o pessoal está muito agressivo, eu falava, meu filho, se ele não estiver agressivo, ele perde a liderança, e um dirigente sindical sem liderança, o que vale? Não vale nada. Você tem que aceitar esse tipo de coisa. E aí o meu pessoal, o Almir Pazenotti, ficava alucinado de ver o discurso do pessoal do sindicato, ele era advogado de muitos sindicatos, e eu lembro que uma vez ele levou o Paulo Egídio no nosso sindicato, porque ele, o Paulo Egídio tinha ido lá nos químicos e foi recebido com banda de música, sabe, quando ele chegou no sindicato, a gente estava num congresso. O que o pessoal dizia para o Paulo Egídio Martins era inimaginável. A quantidade de agressão, de provocação, sabe, do Gilson Menezes, do Bolinha, que foi presidente do sindicato, do Metalúrgico Sorocaba, que era metalúrgico nosso lá, que já morreu, do Augusto, ou seja, as pessoas perguntavam, perguntavam, desafiavam, provocavam. E o Pazenotti falava, não, não é possível, isso aqui é um mundo totalmente estranho, porque em qualquer outro lugar do mundo sairia todo mundo preso daqui. E os metalúrgicos foram... nós fomos crescendo assim. Quando nós fomos presos, uma coisa que o Tuma ficava indignado era o seguinte, quando ele entrevistava um cara organizado, sabe, um cara que tinha uma formação ideológica, sabe, de algum grupo político, esse cara, o Tuma dizia, esse pessoal, quando é interrogado, esse pessoal tem toda uma história, sabe, certinha para contar, parece que estudou e decorou um ritual. Os metalúrgicos não. Ou seja, a gente falava que a única coisa que a gente sabia. Ou seja, por que a gente tinha feito greve? Porque a gente queria aumento de salário. Era a única coisa que a gente sabia. Sabe, por que você radicaliza no discurso? Porque senão os trabalhadores não acreditam na gente. E aí, o que deixava eles indignados era que o discurso era um só. Se entrevistasse o Lula, entrevistasse o Gilson, ou entrevistasse o Severino, ou entrevistasse o Expedito Soares, ou o Djalma Bon, a explicação nossa era uma só. Não tinha duas explicações. A gente não estava fazendo greve por outro motivo. A gente fazia greve porque a gente queria melhorar a qualidade de vida da gente. Depois, quando as pessoas vão ficando sofisticadas, as pessoas podem dizer que fazia greve por outra coisa. Mas o dado concreto é que a única coisa que motivava a gente a fazer greve era que a gente queria melhorar de vida. A gente queria aumento de salário, a gente queria constituir comissão de fábrica nas empresas. Essa é a razão básica. Então, não precisava decorar o discurso. Todo mundo falava a mesma coisa. E isso deixava os entrevistadores um pouco indignados. Como é que essa pensada faz tudo isso sem querer fazer uma revolução, só para ter aumento de salário? Lula, você tinha noção, porque eu tenho impressão, minha lembrança é que eu era jornalista na época, que as greves do ABC foram uma retomada, não que eu entendo que a gente está nem fazendo, o momento era para o salário, mas para quem estava de fora, depois daquele período mais duro da repressão que exterminaram todas as organizações, as greves do ABC foram um respiro, tanto que a gente ia para lá, estudante, a gente ia para lá para ver aquilo. E vocês tinham essa noção? Que ali, naquele momento, também era uma retomada importantíssima de uma... Eu vou te contar qual era a noção que a gente tinha. O fortalecimento da luta pela democracia, a gente foi aprendendo no embate. Mas o que aconteceu no ABC para que acontecessem essas greves? A partir de 1968, a indústria automobilística começou a colocar em prática uma política de arrocho salarial. Porque até então, cada trabalhador metalúrgico da Scania, da Mercedes, da Volkswagen, da Ford, recebia todo santo mês um aumento de salário. Se você pegar a carteira de um trabalhador, se você pegar a carteira de um trabalhador da Volkswagen, em 1967, você vai perceber que ele tinha aumento em janeiro, fevereiro, março, abril. Chegava no meio de abril, tinha a antecipação do decídio coletivo, mas ele recebia aumento salarial em maio, junho, julho, agosto, todo mês. Eu lembro porque eu entrei na Vilares em 1965 e o meu cunhado, Lambari, entrou na Volkswagen no mesmo ano que eu. A carteira dele encheu logo de aumento e a minha não enchia. Eu só recebia o decídio antecipação, abril e outubro. E o meu cunhado recebia todo mês. Em 1968, 69, as empresas começaram a diminuir esses aumentos de salário. E foi, sabe, entrando na normalidade da política tradicional dos outros trabalhadores brasileiros. E foi criando um clima de animosidade. E foi arrochando, 69, 70, 71, 72. E foi criando um clima de arrocho salarial. Depois nós começamos, os trabalhadores deixaram de ter privilégios. A gente tinha na indústria automobilística uma condição muito boa. A gente tinha, por exemplo, o quiosque dentro das empresas em que a gente podia comprar as coisas que a gente quisesse lá dentro. A comida era farta, sabe, o transporte era o que tinha de melhor, sabe, nesse país para os trabalhadores. E a gente foi sendo sufocado, sufocado. E o sindicato, a partir de 1972, 73, começou a inovar nas suas reivindicações. Em 74, nós fizemos uma campanha que era uma novidade, queríamos a separação dos outros sindicatos de São Paulo. Depois, em 75, a gente outra vez queria emancipação. Em 76, nós conseguimos nos separar da federação. Em 74, nós fizemos o primeiro congresso dos metalúrgicos lá em São Bernardo do Campo. Em 1977, nós fizemos uma campanha da reposição salarial para a gente recuperar 34,1% que tinha sido sonegado de informação para nós. O Banco Mundial é que denunciou, sabe, os números que o Diede já nos apontava. E essa campanha da reposição, ela criou um clima, sabe, extraordinário na categoria. Ou seja, a categoria ressurgiu, sabe, e tinha um ascenso muito forte de outros movimentos. Você tinha estudantes que estavam em um processo de ascendência muito grande. Você tinha a ordem dos advogados que estavam efevecendo até culminar com 78, com a entrada de Raimundo Faoro. Eu brinco sempre que até as escolas de samba estavam crescendo, quando o Joãozinho 30 disse que, em 78, que quem gostava de miséria intelectual, que pobre gostava de luxo. Havia todo um movimento na sociedade quando os trabalhadores resolveram, sabe, acordar de vez. E por que que aconteceu na Scania? Porque era uma empresa muito organizada, era uma empresa que os trabalhadores tinham um salário razoável e os trabalhadores começaram a sentir perca salarial. E no dia que eles receberam o pagamento, não veio o reajuste que eles imaginavam que era para vir, eles pararam. Ou seja, e aí foi como se acendesse, sabe, um pavio. Ou seja, aquele ano de 78 foi o ano que nós fizemos greves, o ano inteiro, o ano inteiro nós fizemos greves em fábricas diferenciadas. Cada uma de um jeito, cada uma da forma que os trabalhadores se organizavam. E aí nós fomos descobrindo a ligação das nossas reivindicações com a luta pela democracia. Acho que foi um processo, sabe, foi um processo. E ia muita gente, a São Bernardo discutir com a gente, ia não só estudantes, outros sindicalistas, políticos, deputados. Ia muita gente lá conversar com a gente e a gente foi crescendo politicamente também. Eu acho que nós conseguimos exteriorizar um sentimento que já estava na sociedade brasileira. E a partir das greves eu acho que outras categorias ganharam força, outras categorias fizeram. Era um momento tão importante para o Brasil que professor não queria ser mais chamado de professor. Era, como chamava Clara, trabalhadores da educação, na saúde, era trabalhador da saúde. Ninguém queria ser mais médico ou professor. Era tudo trabalhador. Ou seja, foi virando uma espécie de moda naquele momento. E eu acho que foi bom para o Brasil. Foi excepcional para o Brasil porque eu acho que faltava esse setor da sociedade se manifestar e eu acho que ele se manifestou com muita força. E a sua prisão? Como é que entra nisso? A que momentos resolvem passar por uma ação repressiva? Eu acho que houve dois momentos, houve duas prisões. Uma foi em 1979 na intervenção do sindicato. Eu acho que foi uma bobagem, um erro grosseiro deles, porque eles fizeram uma proposta que eu levei para a Assembleia. Eu particularmente achava que a proposta era interessante, que os trabalhadores poderiam aceitar. Quem fez a proposta? Não, foi a Fiesp que fez a proposta. E eu levei a proposta para os trabalhadores, coloquei em votação. Os trabalhadores simplesmente não quiseram a proposta. Então nós decretemos a continuidade da greve, aí veio a intervenção no sindicato. Aí fizeram a intervenção no sindicato, nós ficamos um tempo afastados. Aí depois nós voltamos para o sindicato. Eu nem lembro quanto dia foi, mas nós voltamos para o sindicato. Na volta para o sindicato, nós convocamos uma assembleia para colocar em votação se os trabalhadores queriam que a gente votasse ou não, porque a gente não queria simplesmente votar por conta de uma decisão do Ministério do Trabalho. Depois veio... Esse período que você foi preso? Não, não, não. Há um caso interessante, Sérgio, que é o seguinte, isso eu conto sempre, porque eu acho que é muito ilustrativo, que é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que as pessoas não compreendem a política na sua plenitude. A greve de 79, nós tivemos um sucesso econômico e perdemos politicamente. Eu saí do estádio, sabe, depois do pessoal aprovar um acordo, eu saí do estado sendo chamado de traidor. E foi, acho que foi um acordo que não só os trabalhadores ganharam 15% de aumento do salário, como eles não tiveram nenhum prejuízo nas férias, ganharam o décimo terceiro. E o que foi considerado isso? Porque a gente tinha preparado os trabalhadores para uma guerra. Nós tínhamos dado uma entrega de 45 dias e nós fomos para a porta de fábrica e era aquele discurso do é tudo ou nada. Então, os trabalhadores estavam preparados para uma guerra. E aí, quando chega no dia da guerra, não tem guerra. Os empresários fizeram uma proposta que a diretoria do sindicato achou razoável e nós fomos levar para o estádio para aprovar. E lá, a gente tinha uma comissão de mobilização de 300 pessoas que foram para dentro do estádio fazer sondagem para ver se o pessoal ia aceitar ou não. A gente descobriu que o pessoal não ia aceitar. E cada um que falava, o pessoal já avalhava logo, ou seja, não precisava nem concluir a fala. Então, eu ao invés de propor em votação o acordo, sabe, eu já dei de barato que ele não ia aceitar o acordo. Eu falei, eu não quero que você aprove um acordo. O que eu quero é que você aprove um voto de confiança para que eu continue negociando e a gente volta a trabalhar. Bom, todo mundo concordou, todo mundo levantou a mão, todo mundo aceitou me dar um voto de confiança, mas votaram puto da vida para dentro da fábrica, achando que eu tinha traído eles e tal. Nós levamos um ano para recuperar. Um ano. Mas votaram, mas se acharam traídos? Se acharam traídos. Não, porque eu tinha muita, naquele momento eu tinha muita força na categoria. Eu tinha virado uma espécie de símbolo, sabe. Então, era muito fácil convencer as pessoas por causa da relação que eu tinha com eles. Era uma relação muito fiel. Era uma relação de duas mãos, em que eu confiava neles e eles confiavam em mim. E quando eu pedi para eles que eu não ia obrigá-los a votar em um acordo que eles não concordavam, mas que era importante que eles me dessem um voto de confiança para que eu continuasse, eles deram. Deram, mas acharam que foi traição, que era preciso continuar a greve. Eles achavam que podia continuar três meses, quatro meses, cinco meses, um ano de greve. E eu achava que não podia. Quando veio em 80, foi o troco. Vocês querem aguentar 50 dias de greve? Nós vamos fazer a greve até quando vocês aguentarem. E não aguenta. Sabe por que não aguenta? Porque o trabalhador tem conta de luz para pagar, tem conta de água, tem um leite, tem um aluguel, sabe? Tem uma série de coisas que ele tem que pagar no final do mês. Então, quando começa a faltar, o principal adversário dele é a companheira dele, né? A mulher está em casa, ela quer saber o seguinte, ô bicho, o padeiro me cobrou hoje. Ô companheiro, a conta de luz está vencendo, a lá te corta depois de três dias e por aí vai. Ainda os empresários soltam uma carta dizendo que a ausência consecutiva de um mês e abandono de emprego o cara pode ser mandado embora por justa causa. Tudo isso é um motivo de pressão. E por que que eu estou contando esse caso? É porque em 79 nós ganhamos tudo e eu saí como traidor. Em 80 nós perdemos tudo e eu saí como herói. Aí que veio a repressão? Foi aí, foi em 80. Em 80 eles cometeram a burrice de me prender com 17 dias de greve. Em 80. Porque não tinha mais como continuar a greve. Depois de um tempo de greve, quando os empresários não querem conversar com você, quando não tem notícia pra você falar, quando não tem assunto pra você falar, quando você chega numa assembleia, o que que os trabalhadores perguntam? Ô, tá negociando? Ô, tem proposta de acordo? Ô, vocês estão conversando? Mas todo dia você fala, não, não tem conversa. Eles não querem conversar, não tá acontecendo nada. Ninguém aguenta, bicho. Aí os militares cometeram a burrice de me prender. O que que aconteceu quando eles me prenderam? Foi uma motivação a mais pra greve continuar. Aí as mulheres fizeram uma passeata muito bonita lá em São Bernardo do Campo. Depois foi aquele primeiro de maio histórico, que foi o Vinícius de Moraes, que foi o Dom Cláudio. E aí a greve durou mais... quase 30 dias. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 31 dias. Mas o que acontece é que o Teutônio Vilela ia me visitar. Almir Pazenote ia me visitar. Meu irmão Freixi, que mandava recado pra mim, dizendo que eu tinha que acabar com a greve, que eu tinha que acabar com a greve, eu falava, eu não acabo com a greve. Jamais sairá uma palavra minha pra acabar com a greve, sabe, aqui dentro. Não vou fazer isso porque me chamaram de traidor na outra, agora vamos até ver quem aguenta. E lá dentro como é que foi o tratamento? O tratamento foi bom, porque o Tuma me tratou dignamente. Minha mãe estava com câncer. O Tuma teve, como é que fala, atitudes humanísticas. Ou seja, eu saí algumas vezes à noite pra ver minha mãe. Às vezes era uma hora da manhã, ia ver minha mãe que estava aqui na Pauliceia, na casa da minha irmã. Tinha uma briga, me parece, naquele tempo, entre o Tuma e o Maiote. Não sei se você conheceu o Maiote. Ou seja, disse que o Maiote era mais... O grupo do Maiote era mais à direita e estava querendo brigar pra ficar com os presos. Você sabe que nós fomos presos todo mundo no mesmo dia, né, às seis horas da manhã. Quem mais? Fui eu, foi o Djalma, foi o Arnaldo de Santos, foi o Zé Carlos Dias, foi o Dalmo Dallari. Foi todo mundo no mesmo dia. O cicote. É engraçado porque alguns chegaram de cueca lá, chegaram de calção de dormir, de short. O meu irmão foi chique, não quiseram deixar ele colocar nada. Ele chegou lá com o calção que ele dormia. Ou seja, todo mundo... Na casa do Djalma, cortaram até a luz. Na minha casa estava o Geraldo Siqueira e o Frebeto. Aí quando eles bateram na porta, o Frebeto falou, ó, a polícia está aí. Aí eu saí, não tinha nem lavado o rosto ainda. Eu falei, espera que eu vou me trocar. Ele falou, espera, não pode esperar. Eu voltei pra dentro de casa e fui me trocar. Eu vou fazer o quê? Aí quando eu... Foi muito engraçado porque o Geraldinho tinha mandado o carro dele buscar um jornalzinho que era pra gente distribuir na Assembleia. E o carro do Geraldinho não aparecia. A polícia tinha preso, tinha prendido o carro do Geraldinho. E somente quando eu saí embora é que a polícia soltou o carro do Geraldinho. E aí... E a chegada lá? E aí eu te confesso, eu te confesso que antes disso, antes disso, Paulo, tinha... Tinha uma convivência, foram alguns anos de acompanhamento da Polícia Federal. É isso que eu vou. Usava alguns anos. Ou seja, eu, desde as greves de 78, nós passamos a ser monitorados pela Polícia Federal. Você sabia? Eu não sei se era federal ou se era DOPS. A gente sabia. Alugaram até uma pensão na frente do sindicato. Eu não esqueço nunca que uma vez eu fui dar uma entrevista pra revista Manchete, que depois até saiu uma matéria, eu no Gallery, com aquele rapaz que foi marido da Hortência. Como é que é? É... 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 Porque a Manchete, ela foi fazer uma entrevista comigo, era um domingo de manhã, e eu queria comer lá no restaurante do Desmarque, lá no frango com polenta. Ele falou, não, vamos comer lá em São Paulo, vou pagar comida boa pra você. Aí eu tô olhando na janela e eu vejo numa pensão São José, lá na frente do sindicato, o cara olhando com um binóculo lá pro sindicato. Eu falei, porra, os caras tão vigiando a gente. E aí, nós fomos lá pra pensão, os caras saíram no Fusquinha e nós saímos da cidade deles. Nós corremos até o Sacomã. O cara, eu no carro da Manchete, o soldado tentando fotografar a polícia, a polícia na frente, no Fusquinha, desapareceram. Mas eles me vigiavam em cinema, a gente notava que eles estavam vigiando a gente. Às vezes eu parava num bar e ia pra uma assembleia e a gente notava que eles estavam lá, sabe? Às vezes disfarçado, ia no bar do sindicato, lá no bar da Tia, onde a gente bebia. Eles chegavam lá como se fossem e ficavam lá. Eles passaram a monitor... Na minha casa, por exemplo, eles paravam a perua lá na porta de casa e passavam a noite na porta de casa. Às vezes, pra encher o saco, a Marisa fazia café e mandava levar pra eles. A peonzada queria tocar fogo na perua e eu não deixava tocar fogo na perua. Mas não, só pra dar um susto, vamos jogar uma lata de gasolina, vamos jogar um forte, vamos correr. E eu não deixava fazer. Às vezes ele tava me vigiando. Eu deitava dentro do banco do Fusquinha e saia pro sindicato e eles não me viam. Quando eles descobriram que eu tava... Porque quando eu chegava no sindicato, já tinha outro. Aí o que tava no sindicato comunicava. O cara tá aqui, pô. Aí eles... Mas isso foi uns três, quatro anos que eles monitoraram e acompanharam... Antes da prisão? Antes da prisão. Antes da prisão. Antes da prisão mesmo? Não, na prisão é o seguinte. Quando eles prenderam, eu tive... Era uma madrugada com muita acerração. Muita acerração. Eu tava... Como todo mundo, eu digo que pela primeira vez eu tive medo de saber o seguinte. Não custa nada aparecer morto na Via Chieta e dizer que foi um negócio qualquer. Só que tava o Frei Beto lá em casa e ele ligou pro Dom Paulo. E aí no rádio mesmo eu escutei a notícia na Bandeirante dizendo que acaba de ser preso em São Bernardo o presidente do sindicato. Eu falei, porra, tô salvo. Aí cheguei lá no DOPS, tomei um susto porque... Cheguei no DOPS, me levaram pra uma sala, né? Eu não sabia de todos que estavam presos. Eu só fiquei sabendo no final da tarde. Zé Carlos, viu? Não. O Zé Carlos e o Dalmo Dallaro eu fiquei sabendo na hora, porque me levaram pra sala do Tuma. Eu fui já tratado... Uma prisão VIP. Eu fui pra sala do Tuma. Quando eu vi o Zé Carlos e o Dalmo Dallaro, eu falei, ah, o mundo caiu, porra. O que que os dois caras tão fazendo aqui? Aí logo depois chegou o Ayrton Soares, sabe? E aí resolveu, o Tuma liberou o Zé Carlos e o Dalmo. Eu fiquei lá. Eu fiquei aí... E o que que o Tuma dizia? Nada. Me levou pra um lugar pra dar depoimento. Então, não tinha ninguém pra me fazer pergunta. O Tuma levava pergunta por escrito e eu ficava sozinho respondendo. Sabe? Aí entregava dez perguntas e me levava mais dez. Aí me brigava. Sabe? Mas era um tempo, hein? Não, não, não teve interrogatório, não. Era por escrito. Pelo menos pra mim. Mas era muito interessante porque naquele tempo, naquele tempo o fato de ser sindicalista e tá brigando por melhores condições de vida criou uma simpatia muito grande nos investigadores. E um dia o Tuma ficou muito nervoso porque ele entra na sala em que eu ficava e eu tava fazendo uma assembleia com os investigadores, sabe? E o Tuma... Não, porque eles... Tinha investigador que tinha relógio chique. E eu falava, gente, vocês ganham pouco e ficam se apresentando com esses relógios. Todo mundo sabe que tem algo errado. Então é muito melhor vocês brigarem, sabe? Pra ter um salário mais digno. Quando o Tuma entra na sala. Mas eu tive uma relação saudável com o Tuma, sabe? O Tuma foi uma pessoa que me tratou bem. Quando a gente tava preso... Mas você sabia das outras coisas que ele fazia com outros presos? A gente sabia do que tinha acontecido com as outras pessoas, né? O Tuma, por exemplo, quando nós entramos em greve de fome... Eu sempre fui contra a greve de fome. Eu sempre fui contra, eu achava que... Judiar de meu próprio corpo não é comigo, mas... Mas o pessoal decidiu, vamos entrar em greve de fome. Entramos em greve de fome. Ficamos seis dias. O Tuma entrou na cela. A gente tava em treze pessoas. O Tuma fez um escarcel dizendo que a partir daquele momento, sabe? Não ia ter nenhum tratamento, sabe? Especial. Que ia tirar rádio, ia tirar jornal, ia tirar... Acabou fazendo o discurso, o rádio tava ligado e continuou ligado. Ele foi embora, o rádio continuou ligado, sabe? Não tirou. Eu lembro que o Corinthians ia disputar um título com o Botafogo. Eu falei, porra, Tuma, não tem uma televisão pra gente ver o jogo. Ele levou uma televisão lá dentro, pra gente ver o jogo. Então, eu acho que a gente foi tratado lá, sabe? Com certo respeito, porque tinha muita gente do lado de fora. Não era um preso comum. Não, tinha muita gente. Tinha trabalhadores, estudantes, intelectuais, igreja. Todo mundo... A gente recebia comida de fora. A igreja levava comida pra gente, sabe? Carne moída, pimenta era bom pra cacete. Mas era isso. Acho que foi uma lição de vida. E eu acho que eles hoje, na época, eles devem ter se arrependido e ter me prendido, né? Porque a minha prisão, no fundo, ela terminou por fazer o movimento crescer, ficar mais forte e politizar o movimento. Se eles tivessem ficado quietos, a greve acabava por si só. Como eles resolveram meter a mão onde não eram chamados, ou seja, sabe? Aquele negócio do helicóptero sobrevoando o estado da Virocrita com o metralhador apontando pros trabalhadores. Tudo aquilo foi criando um clima de guerra. E cada peão ia ficando cada vez mais herói, cada vez querendo brigar mais, cada vez mais disposto a não parar. Acho que foi um período muito extraordinário pro Brasil. Eu acho que nós tivemos perda, tivemos prejuízo, tivemos trabalhadores dispensados, tivemos trabalhadores que morreu, como o Manuel Fio Filho, tivemos como o Santos Dias. Mas eu acho que, pra luta, valeu. E você em algum momento reviu com o Tuma isso? Alguma coisa? Não. Não. Depois que nós saímos da cadeia, eu tive menos relação com o Tuma, somente quando eu virei presidente, que ele estava senador, que a gente conversava, mas não conversava mais sobre isso, ou seja... Mas eu não tenho de me queixar da relação que o Tuma teve comigo no tempo que eu fiquei preso. Depois desse período, você acha que continuava a ser monitorado? Você sabe, eu nunca me preocupei com isso, Paulo. Por Deus do céu, eu nunca me preocupei com isso. Eu estava consciente, tão consciente das coisas que eu fazia, que eu não tinha... O que a gente tinha que falar, eu falava. Ou seja, os discursos na porta de fábrica eram públicos. Eu lembro quando eu comecei no sindicato, as pessoas eram presas porque faziam um simples boletim dizendo que tinha roxo salarial. Já no meu tempo, a gente ia para a porta de fábrica, xingava general, xingava coronel. O coronel Rude era o segurança da Volkswagen. Puta merda! O que a gente dizia para o coronel Rude, para o tenente Simões, traidores das forças armadas brasileiras, se venderam para os nazistas. Era assim que a gente dizia. Eu chegava na Mercedes-Benz, tinha um major, sabe, que era o chefe da segurança, ficava gravando as coisas. Eu subia no caminhão e falava, major, eu estou sabendo que você está agachado aí gravando. Seja homem, levante! Coloca o gravador na janela, que a gente vai continuar dizendo as mesmas palavras. Então, a gente dizia o que a gente dizia, falava mal do governo, falava... Nós nunca tivemos esse problema. Mas tinha uma massa enorme atrás. Pois é, porque tinha um movimento de massa. Eu acho que essa foi a diferença. Essa foi a diferença, sabe, foi a diferença. Sabe, não era eu apenas gritando porque eu queria gritar. Eu estava apenas exteriorizando, sabe, um sentimento de um conjunto enorme de trabalhadores. Sabe, eu acho que essa foi a diferença, sabe, fundamental. Aí depois avacalhou, porque depois todo mundo fez greve aí, sabe, já... Mas eu acho que os anos de 75 a 80, 80 e pouco, acho que a classe trabalhadora viveu um momento de ouro nesse país. Ela se descobriu enquanto classe trabalhadora. Ela se descobriu, ela percebeu o valor que ela tinha e ela... E não apenas na luta pelo pão de cada dia, ou seja, mas na luta pela mudança da estrutura sindical brasileira, o discurso de mudança de toda a estrutura sindical brasileira, a razão pela qual nós criamos a CUT, pela qual nós fundamos a CUT. Ou seja, até hoje a gente não cumpriu as coisas que a gente queria fazer. Começar por acabar com o imposto sindical. Até hoje a gente não conseguiu. Mas, de qualquer forma, eu acho que valeu. Valeu. Era um trabalho muito duro porque, eu não esqueço nunca, tinha trabalhador que queria entrar dentro da fábrica e estourar, por exemplo, uma linha de produção, pegar aquelas máquinas, aqueles robôs e jogar açúcar dentro para estragar. E eu dizia que era uma tonteria fazer aquilo, ou seja, que a nossa greve não era para a gente destruir a fábrica, era para a gente melhorar o nosso dia a dia, para a gente melhorar o nosso salário, melhorar as condições de trabalho. Eu acho que valeu. Dando, se você me permitir, dando um salto, você sabe que na Comissão Nacional de Verdade um grande problema, apesar de ter havido algum diálogo, foi o diálogo com os ministros militares. que hoje eu não tenho mais ministros militares. Agora eu tenho. O ministro da Defesa não houve problemas, com os comandantes militares. Quando você chega à presidência, como foi o relacionamento com os comandantes militares? Desde o começo eu vou lhe contar uma história. Primeiro é o seguinte. Isso aqui é bom. Primeiro é o seguinte. Eu tive uma lição de vida em 1980, 1989, eu fui, eu era candidato, eu fui à Espanha. E fui conversar com o Felipe Gonzalez. E o Felipe Gonzalez falou assim para mim, ô Lula, você está pensando que forma que você vai tratar as Forças Armadas? Como é que você vai escolher os seus comandantes? Eu falei, olha, nós vamos discutir, sabe, com o movimento e vamos tentar criar um, sabe, o pessoal, sabe, fazer uma formação para eles serem mais democráticos, vamos pensar na educação desde aí, desde a creche até. Aí o Felipe Gonzalez falou assim para mim, ô Lula, você sabe quanto tempo você leva para formar um general? general. No mínimo, 40 anos, Lula. O teu mandato é só quatro. Então, você não vai conseguir formar o teu general democrático, Lula. Você vai ter que estabelecer uma relação com as Forças Armadas, com o que tem aí. Não tem jeito. Não adianta você achar que o eleitor não é sabido. O teu eleitor é esse. Não adianta você achar que o Congresso não vale nada. O Congresso é esse. Você percebe? Então, você tem que lidar com o que você tem. Foi interessante porque eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. Veja, e ganhei as eleições. Bem, e aí eu fui conversar com um companheiro, sabe, que era o companheiro que eu tinha, o pai da Luiz Mercadante tinha sido, sabe, o general Oliva tinha sido, como é que fala, o chefe da Escola Superior de Guerra. E ele era tido como uma pessoa, linha dura, sabe, do exército, mas era tido também como uma pessoa séria. Ou seja, bem, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que procurar alguém para conversar. Alguém. Foi o primeiro. Não, e aí eu fui conversar com ele, com o Oliva, que é o filho dele, com a Luiz Mercadante. E eu falei, olha, eu vou precisar montar o comando e eu queria discutir com o senhor e tal. Ele foi muito preciso ao dizer o seguinte, olha, presidente, deu uma coisa. Nas Forças Armadas, sabe, tem uma fila. Se o senhor levar em conta que nós ficamos 45 anos ou 50 esperando chegar a nossa vez e o senhor adotar o critério da fila, não haverá nenhum problema com o senhor, porque se for o primeiro da fila escolhido, o segundo pode gostar ou não gostar, ele vai respeitar. Então, se o senhor quer um conselho, eu lhe dou um conselho. Sabe, não fure a fila, porque furar a fila sempre é muito ruim para qualquer coisa. Sabe, e foi engraçado porque eu fui ver, tinha o ministro, o comandante do exército do Fernando Henrique Cardoso, era tido como um muito sério o último que eu tirei. Ah, vai vir até quem dissesse para mim que seria importante que ele continuasse. Eu falei, não, já que eu estou entrando, eu vou... Aí, eu sei, eu não lembro o nome dele, mas era tido como uma pessoa séria, uma pessoa respeitada nas Forças Armadas. Eu falei, não, eu vou, já que eu estou entrando, eu vou trocar todo mundo. E resolvi trocar todo mundo, sabe, escolhi o primeiro de cada força. E acho que eu não me arrependo, não. Acho que é um critério correto, se você levar em conta... O senhor primeiro ministro da Defesa? Foi o Valdir Pires. Valdir Pires. Não, não, o Viegas. Ah, o embaixador. E aí eu descobri uma coisa, uma coisa séria. Ou seja, o Itamaraty tem muito a ver com as Forças Armadas. Ou seja, a hierarquia, sabe, são duas instituições muito poderosas e que se você não tiver uma pessoa muito equilibrada, que saiba lidar com as contrariedades, vai ter conflito. E eu acho que depois de um ano eu tirei o Viegas, coloquei o Valdir Pires. Você conversava às vezes com os comandantes? Conversava, conversava. Eu tive uma relação boa. Eu, sinceramente, não tenho queixa do meu período de presidente com os comandantes das Forças Armadas. Não tenho queixa. Mas teve que fazer muita concessão? Não, não tenho que fazer nenhuma concessão. Eu acho que as pessoas têm direitos e deveres. E depois eu vou entrar no negócio da comissão da verdade, numa coisa que eu sei que você tem interesse de saber. Eu acho que quando você lida com instituição, sabe, como as Forças Armadas, as Forças Armadas, elas, depois que saíram do poder, elas foram desmontando. Mas não foram desmontando por uma estratégia de governo. Foram estantando, sabe, eu diria até por fragilidade financeira do Estado brasileiro. Porque você tem umas Forças Armadas que você não tem, sabe, que você não tem avião, você não tem... Economizar gasolina. Hein? Economizar gasolina. Não, quando eu cheguei, quando eu cheguei, o recruta do exército só trabalhava até meio-dia, porque o exército não tinha dinheiro pra dar almoço. Então eu fico me perguntando, pra que as Forças Armadas, pra defender a soberania desse país, num continente que tem, sabe, quase que 16 mil quilômetros de fronteira seca, que tem 8 mil quilômetros de costa marítima, pra que as Forças Armadas, se você não tem um avião, se você não tem um tanque, se você tá tudo... nem salário você tem pra pagar pros coitados do recruta. Então nós resolvemos a tratar com dignidade esse setor também, sabe. E eu acho que estabelecemos uma boa relação, sabe. Depois eu trouxe o Valdir Pires, sabe, pro Ministério da Defesa. Depois veio o Zé Alencar, que ficou um tempo. Depois foi o Jobim, sabe. Nós colocamos em prática a estratégia de segurança, ou seja, fizemos um projeto extraordinário pra readecuar as Forças Armadas no Brasil e todos eles aceitaram de comum acordo, que não é possível continuar, sabe, do jeito que tava. o Celso Amorim acho que tá fazendo um bom trabalho, porque o Celso Amorim tem a vantagem de ter dimensão, sabe, da complexidade das Forças Armadas. Logo que eu cheguei na presidência eu criei uma comissão. Você tá lembrado que era uma comissão? Márcio Tomás Bastos, Zé Dirceu, acho que era três ou quatro pessoas que participavam da comissão. A companheira Dilma não participava ainda não. Mas era uma comissão, sabe, que era pra ver, não sei se o Waldir Pires estava, que era uma comissão pra poder discutir a apuração das Forças Armadas, sabe, no processo de tortura. Tem até um documento feito por essa comissão, vocês devem ter tido acesso, sabe. Depois nós fizemos uma coisa que foi até uma ideia minha, fazer uma propaganda na televisão, fazendo um chamamento. Porque eu trabalhava com a seguinte ideia, eu trabalhava com a seguinte ideia. Como tudo neste país é feito na base do acordo, quando os militares resolveram, com o famoso discurso do Gásio, sabe, como é que fala, restabelecer a democracia, como é que fala, lenta e gradual. Obviamente que eles começaram a preparar também, lenta e gradual, com um pouco mais de rapidez, sabe, a queima de arquivo das coisas que poderia ser pública ou não. Muito organizadamente. Eu acho que muito organizadamente. Eu acho que isso fez parte do acordo, sabe, com o Tancredo Neves. Isso fez parte do processo da abertura política. Estou convencido disso. Vocês são os arquivos. Sim, ou seja, sabe, eu estou convencido, eu estou convencido que você pode ter material de gente que rompeu, de general que brigou, de coronel que brigou e que levou pra casa, levou pras brigas políticas. Porque de vez em quando aparece um livro. De vez em quando aparece a filha de um general, a filha de um coronel, a filha de um... Ou foi daquele general que foi assassinado no Rio de Janeiro. Isso. Então, deixa eu te contar. Então, eu acho normal que essas pessoas da instituição, pra efeito de segurança ou de briga política futura, levaram pra casa o que tinha. Mas a instituição, enquanto instituição, eu acho que ela tratou de se livrar disso. Não sei se queimar, sei lá, mas se livrar disso. Porque seria no mínimo, sabe, seria no mínimo falta de bom senso deles, sabe, sabendo que um dia as pessoas iriam querer investigar. Então, incomodado com isso, eu pedi pro Frank fazer aquela campanha que foi até a mãe da Santa Cruz, lá de Pernambuco, que foi pra televisão fazer um chamamento. Sabe, olha, se você souber de alguma coisa, porra, procure. Nós não podemos pedir pra quem perdeu um filho ou um marido esquecer, não vai esquecer nunca. Toda hora essa pessoa tá batendo na porta. Toda hora. Sabe? E é normal que a mãe veja assim, que o irmão, que o filho veja assim. Então, se alguém conhecer, por favor, veja que nós mandamos fazer aquela escavação lá na Uruguaia, com acompanhamento de jornalistas, porque a gente não queria deixar dúvida. Ou seja, sabe, eu não sei o que vocês encontraram, sabe, de grande novidade nas instituições. Sabe, eu não sei se encontraram. Mas eu achei que ia encontrar pouquíssima coisa e eu acho que deve ter muita coisa na mão de alguém. Ou seja, de vez em quando, quando morrer um, vai aparecer material. Isso, efetivamente, aconteceu. Inclusive, microfilmaram tudo e destruíram os microfilmes. Agora, o que, graças a essa sua iniciativa, foi fantástico a quantidade de documentos do SNI no Arquivo Nacional, são 16 milhões de documentos, que foi justamente nesse período de memória revelada, foi essa campanha. Isso foi agregado. Agora, muito pouca coisa da parte das instituições mesmo. Pois é, eu até, eu dizia para as instituições, em várias conversas que eu tive com o comandante, eu dizia, olha gente, vocês precisam tirar das costas de vocês a responsabilidade de coisa que vocês não têm. Os atuais não têm. Quer dizer, vocês eram meninos quando alguém mandou fazer. Não é porque o Papa do século XV mandou fazer um erro que o Papa Chico vai ser o responsável. Ou seja, se a instituição cometeu erro, não foi vocês. Sabe, no fundo, no fundo, a instituição, ela recebe ordem de quem? Do comandante. Então, é o seguinte, quem tem culpa, na verdade, é o comandante daquela ocasião. Eu não vejo nenhum problema em vocês admitirem isso. Eu não vejo nenhum problema. Mas eu sei que eles têm dificuldade. Eu sei que eles têm. Não sei porquê, mas eu sei que têm dificuldade. E é preciso tratar isso com o carinho que o tema exige, porque eu acho que nós não estamos vivendo tempos fáceis. Mas eu acho que eles têm dificuldade.